Gostaria de encontrar calcinhas no atacado direto da fábrica sem nenhum intermediário? Pois nesse vídeo eu irei te revelar tudo o que você precisa para encontrar calcinhas no atacado direto da fonte, pelos menores preços. Por isso, se esse tipo de assunto te interessa, fique ligadinho nessa informação. E ainda nesse vídeo você vai descobrir o contato de um dos maiores fabricantes de calcinhas do Brasil. Sim, aqui nesse vídeo eu também irei te ajudar revelando até você um contato de um super fabricante que trabalha com calcinhas muito lindas, baratas e o melhor, da mais alta qualidade. Portanto, segura aí que já já eu te mostro o contato desse fabricante. E se você é novo aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Já vai se inscrevendo aqui no nosso canal e ativando o sininho para não perder as nossas novidades. Pois aqui no meu canal eu sempre trago dicas incríveis de contatos de fabricantes que irão te ajudar a sair na frente aí dos teus concorrentes. Pois nesses lugares você vai conseguir encontrar roupas mais baratas no atacado. Portanto, se você é alguém que gosta aí da ideia de conhecer contatos de fornecedores e lugares também aí com roupas baratas no atacado, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder as nossas novidades. Melhores lugares para encontrar calcinhas baratas no atacado? Existem alguns polos incríveis que tem calcinhas muito baratas no atacado. É desses polos que basicamente saem as calcinhas que são vendidas em todo o país por grandes sacoleiras e também por grandes lojistas. Se você conhecer fabricantes que estão presentes nesses polos, você poderá sair na frente da tua concorrência e poderá ganhar muito dinheiro dentro do ramo de roupas. E é sobre esses polos que eu irei comentar contigo agora. Nova Friburgo! A cidade de Nova Friburgo é considerada por muitos a capital brasileira da moda íntima. E isso não é por acaso, pois dentro dessa cidade estão presentes alguns dos maiores fabricantes de moda íntima do país. E dentre esses fabricantes estão também, é claro, grandes fabricantes que trabalham com calcinhas extremamente baratas no atacado. Só para você ter uma pequena ideia, dentro da cidade de Nova Friburgo, você consegue encontrar fabricantes que trabalham com calcinhas em média a partir de R$ 1,00 a R$ 1,30. Ou seja, isso é muito barato. E isso acontece porque esses fabricantes abastecem o estoque de grandes atacadistas espalhados pelo Brasil. Portanto, hoje a cidade de Nova Friburgo tem alguns dos principais fabricantes de calcinhas da atualidade. É nessa cidade que você poderá encontrar opções incríveis que irão te ajudar a ganhar muito dinheiro aí trabalhando com a revenda de moda íntima. E ainda nesse vídeo você vai descobrir o contato de um dos maiores fabricantes de calcinhas do Brasil. Esse fabricante trabalha com calcinhas da mais alta qualidade e abastece o estoque de grandes atacadistas e também de grandes sacoleiras e grandes lojistas. E já já eu vou te revelar de graça o contato desse fabricante. Caruaru. Uma outra cidade incrível que vai te ajudar a conhecer muitos fabricantes que trabalham com calcinhas e também com outras peças de moda íntima em geral. É a cidade de Caruaru. A cidade de Caruaru fica no estado do Pernambuco. E é muito visitada por grandes sacoleiras e grandes lojistas que basicamente viajam do país inteiro até essa cidade na busca de excelentes opções de fabricantes que trabalham com moda íntima barata no atacado. Em Caruaru, mais especificamente na Feira da Sulanca, você poderá encontrar opções de calcinhas que chegam a custar em alguns casos menos de um real. Sim, menos de um real. Isso existe. Agora pra você conseguir esse tipo de preço, você precisa ir viajar pessoalmente até a cidade de Caruaru e visitar a famosa Feira da Sulanca, que costuma funcionar na segunda feira, beleza? Então se você se interessou pela ideia de conhecer grandes fabricantes de moda íntima na cidade de Caruaru, eu recomendo a você que você não deixe de visitar essa cidade se você tiver a oportunidade de ir até ela. No início desse vídeo, eu prometi te revelar o contato de um super fabricante que trabalha com calcinhas no atacado. E o fabricante que eu irei te revelar é o fabricante que trabalha com essas lindas peças que estão aparecendo pra você aí agora na tua tela. Como você pode ver, ele tem diversas opções aí de calcinhas no atacado e é um especialista aí na produção de moda íntima. E como ele é fabricante, basicamente você vai tá pagando muito mais barato nessas peças, pois ele abastece o estoque de grandes atacadistas e também aí de grandes sacoleiras e grandes lojistas. Além disso, esse fabricante tá presente em um dos principais polos de confecção do país. Portanto, através dele, você conseguirá encontrar oportunidades incríveis que você não iria ver em nenhum outro lugar. E agora pra te ajudar, eu vou te revelar o contato desse fabricante. Mas antes, eu tenho só um recado pra você. Eu quero te dizer que já já eu vou te mostrar como que você poderá ter acesso à minha lista grátis de fornecedores. Essa lista é incrível e dentro dela eu vou te mostrar vários contatos aí de fabricantes que trabalham com as roupas mais baratas da atualidade. Mas já já eu comento contigo a respeito dessa lista grátis e também a respeito de como que você poderá ter acesso gratuito a ela ainda hoje. Maravilha, gente! E aí está o cartãozinho do super fabricante de calcinhas de hoje. Você poderá chamar ele aí através de um desses números de zap que estão aparecendo pra você aí agora na tua tela. E aí você poderá solicitar o catálogo aí desse fabricante incrível. Através dele você vai conseguir encontrar aí calcinhas da mais alta qualidade direto da fábrica. Portanto, pra solicitar o catálogo dele, entre em contato aí com ele aí através de um desses números de zap porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, agora há pouco eu comentei contigo a respeito da minha lista grátis de fabricantes. Essa lista está incrível e dentro dela você poderá ter acesso a contatos de fabricantes exclusivos que eu conheci pessoalmente através de viagens que eu faço até os principais polos de confecção do Brasil. Eu vou deixar um link aqui na descrição. Vai ser o primeiro link aí da descrição do vídeo. E através desse link você poderá acessar aí a minha lista grátis de fornecedores. Lembrando que por se tratar de uma lista grátis você não irá precisar pagar aí absolutamente nada pra ter acesso aos contatos desses fabricantes. Se você tem interesse, se você já sabe, vai aí abaixo e confere que eu tenho certeza que você também não vai se arrepender. Espere de todo coração que esse vídeo tenta te ajudar de alguma maneira. Se ele te ajudou, deixa teu like e compartilha esse vídeo com teus amigos para que assim essa informação possa estar ajudando mais pessoas. Ah, e não se esquece também, é claro, de se inscrever aqui no nosso canal e de ativar o sininho se você ainda não é inscrito. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho